Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer batata doce assada muito boa, muito prática. Gente, é tão gostoso, vocês vão se apaixonar. Eu já estou aqui com as minhas batatinhas lavadas, vou usar três unidades assim, são médias, não são gigantes, mas também não são tão pequenininhas. Aí eu lavei elas, lavei combustinha e tal, aí agora eu dou uma secadinha nela assim, com papel toalha e agora eu vou colocar papel alumínio embaixo da forma, cubro elas com papel alumínio e levo ao forno em temperatura máxima. Como é que a gente vai testando para ver se já estão no ponto? Depois que passar uns 30, 40 minutos, vocês espetam assim com a faca, se a faca entrar com muita facilidade já estão prontas. Se não, vocês deixam um pouco mais, tá? Porque vai depender de forno para forno o tempo de... o tempo de preparo, tá bom? Vou levar lá e mostro para vocês quando ficar pronto e digo quanto tempo... Pessoal, aí depois de uma hora, esse é o resultado da batata assada, batata doce. Ó, quando eu colocar a faca, ó, entra bem fácil, tá vendo? Já tá cozida. E vocês tomam bastante cuidado na hora de abrir, porque esse vapor queima muito, tá, gente? Olha que maravilha, gente. Que delícia fica. Ó, vou partir um aqui para vocês verem. Olha, gente. Façam e se vocês gostarem, me marquem, tá? Beijos!